Eu chego no party, pra novinha quer aparecer Pra novinha, vai que cara gostoso Hoje eu atrapa, hoje eu quero você Perto da sal, suas amigas dançando Tá de jabalho pro meio do combate Pra novinha, tá querendo, 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 querendo Pede DDJ, passa lá bizarro Esse é o canal do bailão Porque novinha, 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 novin Enquanto eu tô bolando o beck ela já tá ajoelhando Enquanto eu tô acendendo o beck ela tá te preparando Fumando maconha com ela me mamando Fumando maconha com ela me mamando, com ela me mamando com ela Eu sei quando pode, Panavinha quer acontecer Panavinha vai que cara gostoso Hoje atrapa hoje que é você, perto dação suas amigas dançando Tá desabando o poder do combate Panavinha não tá querer, querer, querer É DJ DJ, passa lá visão Viano, 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 viano viano, viano, viano. E quando eu to bolando o beck, ela já ta joelhando. E quando eu ta acendendo o beck, ela ta se preparando. Fumando maconha com ela me mamando Enquanto eu tô bolando bem que ela já tá ajoelhando Enquanto eu tô sentindo bem que ela tá te preparando Fumando maconha com ela me mamando Fumando maconha com ela me mamando Fumando maconha com ela me mamando